Qual protagonista você escolheu? Eu sou muito mais a Estelle. Mas independente da sua escolha, eu tenho que te contar que você tem um personagem incrível. Eu sou o Camus, e eu acho bom você não subestimar o Trailblazer. Pra quem veio do Genshin Impact, desconsiderar o protagonista é quase uma regra. Desde o dia 1, é uma versão nerfada de outro personagem. Mas e se eu te contar que no Star Rail, isso muda um pouco? Aqui, o seu protagonista começa como um causador de dano físico, resolvendo as coisas na base do diálogo. E por mais que ele seja ok, porque ele faz muita coisa, mas não é incrível em nada. Ele tem dano em área, tem single target, mas dá pra substituir. Tem muito inimigo no começo do jogo com fraqueza a dano físico, incluindo chefões, tá? Então quando te falta uma Xuxang e uma Clara, usar o protagonista pode facilitar muito a sua vida. Só que tem mais, mano. Avançando na história, você vai liberar um novo elemento pro Trailblazer. E do nada, ele vai virar um tanque absurdo e muito estiloso, com a capacidade de dar escudo pro seu time inteiro. Eles são pequenos sim, mas se renovam toda vez que você usa o personagem. Fora que eles xingam os inimigos e fazem eles ficarem provocados, batendo nele, que é o tanque, ao invés da sua equipe. Essa versão do Trailblazer é mais interessante porque é um suporte defensivo, que além de escassos, são muito valiosos no Star Rail. E como se não bastasse, trocar de elemento é muito fácil. Então no universo simulado, por exemplo, você pode, antes do desafio começar, trocar o elemento e a build inteira do Trailblazer. Como dois personagens em um só, se adaptando pra cada luta. Então, o pan do protagonista não tem como errar, a não ser que você tenha escolhido o homem. A mina é muito mais da hora, pô, a cara dela parece o Snorlax. Então, vamos lá.